salve salve galerinha bom galera aqui apresentando para vocês mais um mais uma encomenda de lanternas de led do gol quadrado a lanterna tricolor e a fumê vou fazer aqui uma uma demonstração para vocês e tirar algumas dúvidas que tem gente que tem dúvida até de como é que elas ficam por trás né então vou mostrar para você aqui ó como é que elas ficam por trás tá vendo aí ó a pessoa tem a curiosidade de saber como que é né então ela fica dessa forma vai até já vai prontinho para instalação chicote e a borracha de vedação e os parafusos você só vai precisar usar só a porca né a porca do parafuso antigo é do seu carro e outra coisa também o que que as pessoas é perguntaram para mim o que que eu colocava dentro né e as lanternas de led pessoal não é só colocar os led lá dentro né se você coloca só os led lá dentro liga ele vê a lanterna vira uma árvore de natal ela acende tudo de uma vez a vida útil dos leds é muito curta tá então dentro das lanterna minha eu coloco essas placas aqui ó que são as placas de controle tá para cada modelo de lanterna aqui vai uma placa aqui por exemplo aqui essa é a do gol essa daqui é do voyage essa daqui também é para o gol também só que essa essa aqui essa placa é para esse tipo de lanterna que é a seta convencional tá essas aqui é por fusca então são sete modelos de lanterna aqui que eu faço então vai todos esses apetrecho aqui dentro da das lanterna certo deixa eu ligar aqui para vocês verem como que elas ficam mais ou menos né essa daqui é a o led seta convencional essa aqui é a seta é sequencial né isso aqui é um uma traquitana aqui que na verdade eu copiei aqui o sistema elétrico do carro para funcionar todas as funções da lanterna né então aqui no primeiro botão eu tenho a ré aqui no segundo botão eu tenho a meia-luz aqui no terceiro botão aqui eu tenho freio pode ver que quando apertar o freio ela fica mais forte né e aqui no quarto botão aqui aqui eu tenho seta esquerda né que no caso aqui tá funcionando a seta sequencial e aqui vai estar funcionando a seta convencional né que é da lanterna tricolor essa aqui é a lanterna é a lanterna fumê tá agora que eu ligar agora que eu ligo pisca pisca-alerta que acende as duas ao mesmo tempo bom então fica a critério do cliente né ele pedir a sequencial ou convencional ou na lanterna fumê ou na lanterna é a a tricolor certo desliguei aqui a minha luz a minha luz na minha luz é aqui ó minha luz e aqui é o freio pode ver que ela fica bem mais forte né então tem tudo isso tem tudo isso né tem além dos leds que são colocados dentro e ainda vai as placas de controle porque senão é vai dar problema futuramente futuramente e no mesmo instante também né porque tem carros também que eles não aceitam você colocar o led né quando você coloca o led o relé não reconhece pelo fato do led ser de baixo consumo é baixo consumo então ele não é a uma lanterna de uma uma lâmpada incandescente porque a lâmpada incandescente ela força o relé a armar né já os led não começou de baixo consumo então eles não é o tem carro que não aceita então não vai armar o relé então é por isso que vai essas resistências aqui dentro certo essa resistência é para o pisca que é para forçar o relé ela é essa resistência que ela funciona como uma carga né resistência de carga e ela vai simular a lâmpada incandescente a partir da hora que você tirou a lâmpada incandescente então as resistências de alta potência que elas vão forçar o relé a armar para poder piscar tá bom então são vídeos e curto aí e outra coisa também as lanterna todas elas o par em uma das lanternas eu mando um papel atrás indicando quais são as funções do fio por exemplo que a preto negativo ou terra o verde que a ré o laranja certas vermelho meia-luz amarelo freio que é no caso dessa daqui tá quem sabe assim nas próximas eu posso mudar a cor do fio mas vai escrito também na etiqueta qual que são as funções do fio e as cores depois tá bom já vai prontinho já chicote para ligar não precisa fazer mais nada é só identificar qual que são meia-luz freio ré e seta do seu carro e só ligar os fio correspondente a cada função que já vai estar funcionando perfeitamente tá bom então até o próximo vídeo um forte abraço e eu deixo o link e aí na descrição caso a pessoa precisar fazer o pedido se interessar beleza então galera um forte abraço até o próximo vídeo